Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal rapaziada E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma raia bate palma Essa pipa é usada mais pelo pessoal da manivela Então já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho aí E é nóis, bora pro tutorial Então rapaziada, pra gente fazer essa raia bate palma A gente vai precisar de um plástico medindo 47x47 Uma vareta central aqui de bambu ou taquara medindo 67,5 cm Uma fibra 2.0 medindo 85 cm Vamos precisar de fita adesiva Linha de armação ou pode ser uma linha 10 mesmo Não sei porque que eu to com lápis E uns 3 cm aqui pra gente fazer os 2 cortezinhos ali no meio pra passar a vareta A primeira coisa que a gente tem que fazer é dobrar o plástico no meio E vir aqui no meio, dá 2 cortezinhos assim Aí agora vocês vão abrir o plástico Vai pegar a central aqui ó Deixa uma leitadinha aqui na cabeça dela aqui Vai passar aqui no buraco do meio que a gente fez ó Vai segurar aqui no meio que a gente fez ó Aí ó, passa assim ó Cadê o outro? Aqui Vocês passam assim ó no buraco do buraco que a gente fez no meio ó Desse jeitinho ó Agora vocês vão vir aqui assim em cima Vai segurar o plástico junto aqui do bambu ó Vai pegar a linha Vai dar 5 voltinhas Mesma cor do caixãozinho que meu caixãozinho já sabe o esquema de amarrar ó 2 já tá bom Mas eu vou passar aqui no aqui Ó 2 ó Aqui imagina aquele esquema da barriguinha aqui ó Quase não vai ter Não vai ter O esquema da barriguinha aqui É uma coisa rapaziada Dá uma enraladinha 1 2 3 já assim que tá bom viu Vai ficar assim a barriguinha ó Agora a parte da manheta de enverga Deixa eu levantar um de novo Esse aqui ó Vou envergar aqui assim rapaziada Só pra vir aqui Aí vocês vão fazer assim ó Droga o plástico pra cima da areta Pôr dessa linha no chão Vai passar aqui também ó Ó Fica o bolche também 3 nozinhos rapaziada Ótimo Mesma coisa aqui desse lado Eu vou ter que pegar a linha de nuca no chão É uma coisa aqui rapaziada ó Dobra o plástico pra cima da areta Vem aqui Deixa eu pôr uma areta que tá saindo aqui Já saindo só dá uma empurradinha De novo ó 5 enraladinhas 3 nozinhos 5 ou mais enraladinhas Vocês que sabem quantas enroladas vão dar Agora vocês agarram aqui assim ó Uma Duas enroladas Deixa eu pôr um pedaço aqui no caderninho rapaziada O anel tá muito grande Agora a gente vai pegar a fita E o meu pedacinho de fita vai vir aqui ó Como se faz uma flechinha ó Vou botar bem aqui Mesma coisa do outro lado ó Vai subir aqui direitinho ó Vou botar bem aqui E nossa pipa tá pronta aí ó Nossa raia bate palma tá pronta Vou fazer só mais uns reforçinhos aqui Pra finalizar ela aqui pra vocês verem Só não sei se vai dar pra testar Porque tá sem vento aqui Mas ela voa rapaziada Eu sempre testo antes de trazer o tutorial pra vocês Pra saber se Se voa ou não Se não adianta fazer o tutorial Se não voa Que nós só ganhamos pipa de qualidade só É Então tá aqui rapaziada A raia bate palma ficou top ó Eu vou ali dentro pegar mais umas que eu fiz ali pra mostrar pra vocês Peguei ali dentro rapaziada Mais uma coisa pra vocês ó Fiz mais uma de plástico Olha como é que enroscou a cabeça do outro aqui ó E uma de cedo aqui ó Como vocês tão vendo ó A de plástico é uma coisa A de cedo muda um pouquinho o tamanho da vareta Por quanto da cedo você não conseguir Fazer esse esquema que a gente faz aqui no No plástico Aí muda um pouquinho Mas é só fazer também que dá certo Então tá aí rapaziada As raias bate palma aí ó Top demais Testada já Se quiser que a gente traça o vídeo aí botando a moto Só comentar aí valeu Tamo junto Forte abraço E é nóis Tchau 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 Tchau